19 milhões de reais foram liberados pelo Ministério do Desenvolvimento Regional ao Instituto Chico Mendes para o combate a incêndios florestais. O recurso pode ser usado em locais onde há decreto de emergência reconhecido pelo governo, como é o caso dos estados do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul. O dinheiro pode ser utilizado para pagar despesas com aeronaves, brigadistas, aluguéis de veículos, alimentação e hospedagem. Desde setembro, o governo já repassou mais de 18 milhões e meio de reais para ações de combate ao fogo na região do Pantanal, em Mato Grosso do Sul e Mato Grosso.